Vai acontecer de na vida Pela fecha extrovertida Olha aí, só você que perdeu de você O seu nome é santo que eu vou te ver Ele não tem o prazer, ele não tem o prazer A minha capacidade não é louco, não é muito demais Olha aí, só você que perdeu de você O seu nome é santo que eu vou te ver Ele não tem o prazer, ele não tem o prazer A minha capacidade não é louco, não é muito demais Olha aí, só você que perdeu de você Olha aí, só você que perdeu de você Pensa o meu, pensa o meu, pensa o meu O seu nome é santo que eu vou te ver Olha aí, olha aí, lá Pega a igreja, segue a igreja, suba, suba, suba Pensa o meu, pensa o meu, pensa o meu O seu nome é santo que eu vou te ver Passar não Segura aí pra mim Segura pra mim, tá filmando Filmando Olha aí, só você que perdeu de você O seu nome é santo que eu vou te ver Ele não tem o prazer, ele não tem o prazer A minha capacidade não é louco, não é muito demais Olha aí, só você que perdeu de você O seu nome é santo que eu vou te ver Ele não tem o prazer, ele não tem o prazer A minha capacidade não é louco, não é muito demais Ouço o primeiro lugar Olhe ele a vi, olhe ele lá Colega e des angefarinha, seu banho escorral Venha o assunto lá O mistério já entrega que na segurança deặ Olhe ele a vi, olhe ele lá Colega e des angefarinha, seu banho escorral Venha o assunto lá Colega e des 메이크업ar que na segurança deặ Olhe ele a vi, olhe ele lá Colega e des angefarinha, seu banho escorral Vem só ali, vem só lá Onde os céus vai viver a vida Poder viver, poder entrar Vem só ali, vem só lá Vem só ali, vem só lá Onde os céus vai viver a vida